Ok pessoal, dando continuidade ao vídeo anterior chamado de plano indexado, eu vou explicar agora o outro benefício que eu prometi chamado banco infinito. E já quero deixar avisado que essa série de vídeos sobre investimentos sofisticados nos Estados Unidos terá ainda mais um vídeo, o terceiro dessa série, que será chamado banco ou seguradora na América, qual o melhor? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que é usar o dinheiro que você acumulou dentro de uma conta indexada, dentro de um plano indexado com seguro de vida, através da alavancagem. E eu vou fazer isso também com um exemplo em valores para você entender direitinho o que seja tudo isso. Eu falei no meu último vídeo chamado plano indexado que eu iria complementar a explicação de como ele funciona, contando outro benefício que ele possui chamado de banco infinito ou Infinity Bank, também conhecido como banco familiar ou banco pessoal. E o que ele é? Funciona assim, a empresa de seguro empresta o dinheiro dela para você usando o seu plano como garantia. O dinheiro que está disponível na sua conta indexada, ele continua no plano recebendo rendimentos do plano, mas agora a empresa te emprestou o dinheiro dela com juros bem mais baixo do que aquele que ela está te pagando. Deu para perceber a vantagem? Então você tem o seu dinheiro rendendo para o seu futuro, ou seja, trabalhando para você e ao mesmo tempo você está usando ele para outras atividades que de preferência devem ser negócios ou investimentos para gerar lucro, o que te fará ter o mesmo dinheiro rendendo em dois lugares ao mesmo tempo. O mesmo dinheiro rendendo em dois lugares diferentes. Isso não é nenhuma mágica, mas também não é algo para você usar de forma discriminada como para pagar dívidas ou quitar cartão de crédito. Isso é para você usar o dinheiro de forma inteligente quando você já gera dinheiro nos seus negócios ou investimentos. Isso é usado como uma estratégia de investimento e se você se enrolar nessa estratégia, aí você pode quebrar. Você tem que ter educação e habilidade financeira para entender que o capital que você dispõe, você pode alavancar um negócio ou aplicar em alguma outra oportunidade de investimento que seja vantajosa e segura para você fazer mais dinheiro para colocar mais na sua conta indexada, no seu plano indexado e fazer mais dinheiro crescer. E fazer seu capital tirar mais proveito dos índices aplicados e dos juros compostos incidentes. A característica dessa estratégia, desse benefício extra que existe no Banco Infinito dentro do plano indexado com seguro, permite que você tome empréstimo de você mesmo com juros mais baixos do que os juros que o seu dinheiro continuar rendendo. Você só tem que usar esse dinheiro de uma maneira inteligente, alavancando ele para em algum momento devolver ele para o seu plano, para sua conta indexada. Caso contrário, você desmantela, você destrói com todo o planejamento financeiro idealizado no início. Vamos agora pegar um exemplo típico. Se eu tenho, por exemplo, 100 mil dólares na minha conta, eu tenho uma linha de crédito de 100 mil dólares. Se você fez o seu plano indexado como estrangeiro, você tem o seu crédito limitado em 90%, o que também é muito bom. Então, 100% do meu dinheiro está crescendo a uma taxa média de 7% ao ano. Nesse caso, a gente tem um crédito anual de 7 mil dólares. Quando eu for fazer essa alavancagem de 100 mil dólares, nós vamos ter um custo de 5% daquele valor. Então isso vai me custar por ano 5 mil dólares. Ou seja, eu recebi um crédito de 7 mil dólares na minha conta, mas eu tenho um boleto para pagar de 5 mil. Mas observe que os anos vão passando e meu dinheiro vai crescendo a juros compostos, ou juros sobre juros, que é a rentabilidade mais os juros do próximo ano. E o custo do empréstimo é juros simples. Então, é sempre o mesmo valor que eu vou estar pagando de juros simples dentro de um período de 12 meses. Então, a gente vai ver que conforme os anos passam, a gente vai ter esse efeito ficando cada vez mais distante. O quanto dinheiro eu tenho crescendo e o quanto eu tenho que pagar baseado no empréstimo que eu fiz. Agora, esse dinheiro que eu separei de 100 mil dólares, eu vou fazer um investimento em algum lugar. E vamos supor que depois de dois ou três anos eu ganhei uma rentabilidade de 30%. Então, eu ganhei 30 mil dólares. E meu dinheiro emprestado agora é 130 mil. Esse 130 mil eu vou quebrar ele, que são 100 mil de empréstimo, e 30 mil extras que eu ganhei. Nesses 30 mil extras eu tenho que pagar imposto de renda, porque eu ganhei fora do plano indexado. Lembrando que no plano indexado tudo é livre de imposto. Então, vamos supor que eu paguei o imposto, paguei os 5% do juros sobre os 100 mil e sobrou no total 22 mil dólares. Esse dinheiro extra, se eu quiser, eu posso trazer para dentro da minha conta em meu banco infinito. Então, o que é que vai acontecer? Se eu já tinha 122 mil dólares e somou mais 22 que eu ganhei de alavancagem, eu tenho agora 144 mil dólares. Ou seja, agora eu tenho esse limite maior para começar tudo de novo e fazer meus investimentos da forma que me interessar, alavancando meu dinheiro sempre que surgir uma oportunidade boa. Não é para apostar, mas para fazer isso de forma consciente, para que se tenha sucesso. Isso é o seu próprio banco infinito. O conceito de Infinity Banking pode ser a resposta para acelerar os seus investimentos, ou até mesmo para solucionar problemas bancários nos negócios ou pessoais. O Infinity Banking é uma estratégia financeira de nível avançado para construção de riqueza onde você se torna o seu próprio banco. Imagine nunca mais ter que se preocupar com crédito, pagamento de juros altos, ou solicitar uma hipoteca, financiar um automóvel, empréstimo estudantil. Tudo isso pode ser a realidade por meio do Banco Infinito. Isso será oferecido dentro do Plano Indexado, com todas as importantes vantagens explicadas no vídeo anterior, chamado Plano Indexado. Reveja ele outra vez, eu expliquei porque ele é considerado hoje o produto financeiro mais sofisticado, vantajoso e lucrativo do mundo. No vídeo anterior nós falamos sobre tudo o que o Plano Indexado engloba, a estratégia da fundação financeira, o seguro-herança, o benefício fiscal, que é ser livre de impostos, as vantagens que você tem com o câmbio, por ele ser em dólares, a proteção da legislação americana sobre o seu patrimônio e a vantagem dele ser blindado contra ações na justiça, dívidas e confiscos. Nós falamos também sobre ele ser indexado pelo melhor índice da maior Bolsa de Valores do mundo, da economia mais próspera do planeta, na moeda mais forte que existe, com aquele detalhe tão importante de que quando a Bolsa sobe, seu dinheiro sobe, mas quando ela cai, o seu dinheiro trava e você não perde nada. E tudo isso acessível aos brasileiros e a qualquer estrangeiro, desde que sejam aplicações de no mínimo 10 mil dólares por ano. Não deixe de antes de querer entender o Banco Infinito, ter certeza de que você entendeu bem o que é o Plano Indexado e todas as suas vantagens. Assista ao vídeo anterior chamado Plano Plano Indexado. Em seguida, se você tiver o pré-requisito mínimo de poder investir pelo menos 10 mil dólares por ano, faça uma consulta sem compromisso comigo. Eu vou te explicar todos os detalhes e fazer uma estimativa para você saber quanto você pode ganhar. Tudo isso via videoconferência por Zoom. Você pode marcar esse encontro comigo pelo nosso suporte WhatsApp ou direto no link da nossa agenda, que está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Entenda definitivamente como você pode ser o seu próprio banqueiro, ter o seu próprio banco e como você pode, com essa ferramenta tão útil, chegar mais rápido na conquista da sua liberdade financeira. Se isso ainda parece um pouco sofisticado demais para você, comece antes entendendo a Bolsa de Valores. Amanhã, dia 31 de julho, a partir das zero horas, abre inscrições por somente três dias para mais um curso comoenriquecernabolsa.com.br. Como Enriquecer na Bolsa. Somente os 100 primeiros inscritos têm 50% de desconto. O curso no valor de R$ 1.970 sai por apenas R$ 970, podendo ser parcelado em até 12 vezes para você saber tudo sobre investimentos no mercado de ações, mas somente para os 100 primeiros inscritos. Anote na agenda ou deixe um recado no nosso suporte WhatsApp, que está aqui abaixo na tela, e peça para reservar uma vaga com desculpa para você. Mesmo que você perca a data da promoção, já reserve uma vaga para a próxima turma. As vagas são limitadas, ou verifique se existe ainda alguma vaga extra. Por último, deixa eu só te dizer mais uma coisinha. Deus nos fez para vencer, mas para ser um vencedor, não se esqueça, você precisa planejar para vencer, e preparar-se para vencer. Espero te ver em breve, e Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus.